Nesta quinta-feira, o diretor da empresa responsável pela produção da turnê da estrela pop Taylor Swift no Brasil se desculpou pelos problemas na organização do show no Rio de Janeiro, onde uma fã morreu em plena onda de calor na cidade. A sensação térmica beirava os 60 graus Celsius no primeiro dia da apresentação da cantora, na sexta-feira passada. Muitos reclamaram da proibição de entrar com garrafas d'água no estádio Newton Santos, na zona norte do Rio, onde o show foi realizado. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis. A estudante Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu no começo do show de sexta-feira. A Time for Fun explicou na ocasião que ela tinha sido prontamente atendida e que a equipe médica do estádio tinha optado pela transferência ao Hospital Salgado Filho após quase uma hora de atendimento emergencial. De acordo com o jornal O Globo, o primeiro boletim da necropsia revelou que Ana Clara sofreu hemorragia pulmonar e três paradas cardíacas. Porém, mais exames ainda são necessários para determinar a causa da morte. No dia seguinte à tragédia, a artista americana se disse devastada. O show previsto para sábado foi adiado para segunda, 20 de novembro, e começou uma hora após o anunciado. Sabemos que com as mudanças climáticas que estamos vivendo, esses episódios serão cada vez mais frequentes. Entendemos também que todo o setor precisa repensar a sua atuação diante dessa nova realidade. De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível. Entregar o melhor evento sempre será o nosso compromisso. Taylor Swift, uma das estrelas pop de maior projeção na atualidade, continua essa semana a etapa brasileira da sua turnê, The Eras Tour, com shows na sexta, sábado e domingo em São Paulo. Após a morte, a cantora não se manifestou durante os shows. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho